E um casal de turistas foi baleado durante um assalto dentro de uma pousada de Calcaia, no Ceará. Câmeras de segurança registraram o crime. Os dois reagiram ao assalto. A mulher, uma brasileira de 46 anos, infelizmente não resistiu aos ferimentos. Já esse homem, que aparece aí na foto, um inglês de 38 anos, foi levado para o hospital. O estado de saúde dele não foi informado. Testemunhas disseram que o assalto aconteceu no momento em que o casal se preparava para deixar a pousada. Os criminosos chegaram perguntando por eles já, afirmando que as vítimas tinham uma grande quantia em dinheiro. Os 30 mil reais do casal não foram levados.